A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,10 no preço da gasolina a partir de amanhã para as distribuidoras. Com isso, o preço médio do combustível nas refinarias passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro. A estatal disse em nota que esse ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio que nos últimos dias se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina.